Olá, não é difícil entender porque, para muitos, onde os fracos não têm vez é apontado como a obra-prima dos irmãos Cohen. Donos de uma trajetória brilhante, com 15 filmes realizados em três décadas, onde a gente mal consegue encontrar um filme que possa ser chamado de fiasco, Joel e Ethan Coen construíram uma identidade autoral que deixou uma marca no cinema americano contemporâneo. Contando com uma coleção de tipos curiosos em situações excêntricas, eles radiografaram a América que Hollywood quase sempre ignorou. Dramas envolvendo traições conjugais, assassinatos e golpes milionários não são exclusividade dos grandes centros urbanos. No cinema dos irmãos Coen, o cenário pode ser a minúscula e gelada cidade de Fargo ou o vilarejo no oeste do Texas, onde se passa onde os fracos não têm vez. É importante observar que a ação se desenvolve em 1980 e o discurso do xerife interpretado por Tommy Lee Jones logo no início do filme deixa claro que o que veremos a seguir é uma reflexão sobre a passagem do tempo, a transição para uma nova era, um novo oeste bem distante do mundo onde o xerife ou o cowboy conseguiam garantir a paz e a justiça. O tráfico de drogas é o estopismo da paz e a justiça. É a sede pelo dinheiro que faz o personagem de Josh Brolin se envolver numa insana perseguição com Anton Chigurh, o matador psicopata interpretado com brilhantismo por Javier Bardem. Cenas como aquela em que Chigurh sela o destino de um vendedor, através de um cara ou coroa, não são antológicas apenas pela força da misancene. Por detrás daquela situação inusitada que se torna cômica reside a síntese do filme. Um personagem cuja existência se resume ao gozo pela morte e pelo dinheiro e que faz da moeda um instrumento através do qual coloca no destino a justificativa de suas atitudes. É essa insensatez de uma América onde o dinheiro funde as cucas e a violência explode sem aviso prévio que os irmãos Cohen traduzem com tanta perfeição nesse filme brilhante que você confere agora aqui no Telecine Cult. Boa sessão!